Obrigado por me proteger As atitudes que devo tomar, preciso da sua ajuda Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal O sol que se levanta pelas manhãs Vem sobre os bons e os maus sem distinção de classe Mas vale ter pouco com o coração puro Que se assenta na mesa do nobre e injusto Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, e o que não for verdade Agora cai por terra Agora cai por terra Agora cai por terra Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Me livras O caminho onde devo andar A forma certa de me expressar As atitudes que devo tomar, preciso da sua ajuda Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal O sol que se levanta pelas manhãs Vem sobre os bons e os maus sem distinção de classe Mas vale ter pouco com o sol que se levanta pelas manhãs Mais vale ter pouco com o coração puro Do que se assentar na mesa do nobre e injusto Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, me ajude a enfrentar o mal Oh Deus, e o que não for verdade Agora cai por terra 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 O mal que vem pra nos parar Cai por terra